Hoje eu vou falar um pouco sobre um dos fatores que influenciam na aquisição de fotografia ou vídeo através do microscópio operatório. Esse material é apenas parte do nosso curso de documentação e microscopia e seu objetivo é ajudar na escolha do melhor sistema de iluminação para ser utilizado em documentações. A qualidade de uma fotografia está diretamente relacionada à qualidade de iluminação do objeto a ser fotografado. Para tanto, vários são os recursos utilizados para melhorar a iluminação, como busca por locais com farta iluminação da luz do dia, uso de iluminadores, fontes de luz e flashes. Na microscopia operatória, a iluminação é proveniente da fonte de luz utilizada no microscópio. Entre os tipos de luz disponíveis no mercado para utilização no microscópio, nós temos a luz halógena, o xenon e mais recentemente o LED. A luz halógena é mundialmente a luz mais utilizada, pois é a fonte de iluminação que vem de fábrica na maioria dos microscópios. Porém, não significa ser a melhor para o trabalho clínico ou para documentação. Os diferentes tipos de luz apresentam características de iluminação diferentes entre eles, podendo variar entre um vermelho intenso, passando por tonalidades amarelas ou até azuis. A característica de tonalidade de cor de uma luz é medida em escala de temperatura graduada em kelvins. Nessa tabela, podemos observar que a luz halógena apresenta uma temperatura de cor de aproximadamente 2.300 kelvins. Essa temperatura de cor é diferente da temperatura gerada por uma fonte de LED ou por uma fonte de xenon. As fontes de LED e xenon apresentam uma característica de tonalidade de cor mais próximas da luz do dia, que é uma luz considerada neutra, assim como a luz de um flash circular. Em 1931, a Comissão Internacional de Iluminação criou este gráfico chamado de diagrama cromático. O diagrama cromático possibilitou a primeira definição matemática dos espaços de cores. Nele, podemos observar a temperatura de diferentes tipos de luz. luz. Observem que as temperaturas mais baixas apresentam características mais amarelas, com tendência ao laranja e vermelho. Existe nesse gráfico uma região onde a luz é considerada mais neutra, ou seja, branca, que está na faixa entre 5.200 a 5.500 kelvins. Isto acontece, pois essa região é a somatória absoluta de todos os espectros visíveis de luz. Se a temperatura de cor estiver acima da casa de 6.000 kelvins, a luz começa a apresentar uma característica mais azulada ou roxa. Agora que podemos enxergar essas características cromáticas no gráfico, vamos relacioná-lo com a temperatura de cor das fontes utilizadas em microscopia operatória. E assim, você poderá entender o motivo de muitos profissionais apresentarem casos clínicos feitos através do microscópio com características de cores que não condizem com a realidade clínica. Como dito anteriormente, a luz do dia, com seus 5.200 kelvins, se encaixa na faixa do gráfico onde temos a característica branca de luz. Entretanto, a fonte halógena apresenta uma temperatura de cor de 2.300 kelvins, correspondente à faixa mais amarela do gráfico. Isso explica a coloração amarelada da maioria das documentações feitas através do microscópio. O que fazer para superar esse problema? Para que melhores resultados de filme ou foto possam ser alcançados, devemos mudar o tipo de fonte de luz do microscópio, passando a utilizar o xenon ou mais recentemente o LED. Comparando a temperatura de cor, podemos ver que tanto o LED quanto o xenon são duas fontes melhores para documentação e mais agradáveis à visão do operador durante o procedimento. Porém, existem outros fatores a serem analisados na escolha de uma fonte de luz. Devemos considerar também a potência dessas fontes. Observem nessa tabela que elas possuem potências muito próximas. Algumas fontes de xenon podem apresentar potências maiores de até 300 watts, mas podem trazer alguns inconvenientes para a utilização em pacientes. Outro fator a ser analisado é a vida útil dessas lâmpadas. Este quesito é muito importante, pois através dele podemos analisar o custo-benefício de cada uma delas. A luz halógena é a mais barata de todas, mas a sua vida útil é extremamente curta, tendo apenas de 25 a 50 horas de vida útil. O xenon, por sua vez, apresenta uma maior vida útil, de aproximadamente mil horas, porém com um custo em torno de 90 vezes maior do que uma luz halógena. Recentemente, com um avanço no desenvolvimento dos LEDs, a indústria automobilística começou a substituir os faróis de xenon por faróis de LED. Alguns fabricantes de microscópios operatórios também o fizeram. O LED apresenta uma característica de longa vida útil. Os LEDs para microscópio atingem uma vida útil de mais de 20 mil horas, com um custo de aproximadamente um quarto do xenon. Isso faz desse tipo de fonte uma ótima escolha para a microscopia. Além disso, não posso deixar de falar na emissão de raios ultravioletas e infravermelhos. Eles estão presentes na luz halógena e principalmente no xenon. Este é um dos motivos da contraindicação do uso de fontes de xenon de 300 watts ou mais para a área de saúde. Existem casos relatados de queimaduras de terceiro grau provocadas pelo ultravioleta do xenon em pacientes que foram submetidos a neurocirurgias. A seguir, você poderá ver a diferença entre as duas fontes de luz em ação. Essa é a fonte halógena que vem normalmente com os microscópios. Essa é uma fonte de LED que nós utilizamos para fazer a documentação e trabalhar com o microscópio. para sorrir a gente com os meus outros objetivos para fe durar a controle de constituem e até a parte de goodness, combatuate as duas vanas. Obrigado.